Se tem uma coisa positiva que nós podemos tirar desse momento tão complicado que o mundo tá passando São as promoções de jogos Pelo menos estão rolando várias promoções Nesse aspecto nós jogadores que gostamos de jogar videogame Estamos bem servidos porque tem muitos jogos por preços acessíveis Tem vários vídeos aqui no canal que eu trouxe pra vocês com listas de jogos em promoção Então se você não viu os outros, dê uma conferida também E hoje galera eu quero trazer pra vocês uma lista com os melhores jogos por menos de 20 reais no PS4, PC e também no Xbox One Já quero lembrá-los que neste vídeo também vou deixar uma chave de um jogo pra vocês resgatarem A chave aparece a qualquer momento do vídeo É uma campanha minha aqui no canal, todos os vídeos tô colocando pelo menos uma chave pra vocês pegarem Se você for um dos primeiros conseguir pegar rapidamente a chave Você consegue resgatar na plataforma que eu vou especificar no vídeo Aí durante né, você vai tá vendo o vídeo e vai aparecer a chave Você pega e resgata o game aí Beleza? Bom galera, vamos lá então começar aqui a nossa lista E eu já quero trazer um jogo que pra mim é simplesmente magnífico Que é The Witcher 2 Pessoal, The Witcher 2 está por 5 reais na plataforma Steam Então se você conseguir pegar o jogo na Steam você paga 5 reais O jogo também tá disponível pra Xbox One E se eu não me engano ele também tá com um valor muito acessível no Xbox One E se você tem o Xbox One X você vai receber a versão aí mais upgrade do The Witcher 2 Que vem com gráficos melhorados que é muito linda Eu joguei, posso afirmar E esse jogo pessoal, por apenas 5 reais na Steam é praticamente de graça Essa promoção vai até o dia 1º de junho Então garanta enquanto há tempo E esse jogo é magnífico galera Eu sei que muitas pessoas acabam jogando somente The Witcher 3 E tem esse preconceito com The Witcher 2, The Witcher 1 Mas vale muito a pena pessoal The Witcher 2 é um jogo tão bom quanto The Witcher 3 Na minha opinião tem uma história mais legal do que The Witcher 3 Pra quem acompanha o canal mais tempo sabe que eu sou muito fã de The Witcher Então posso acabar falando aqui com uma certa prioridade Porque eu já zerei todos, gosto muito Então vale a pena Recomendo pra vocês pessoal The Witcher 2 por apenas 5 reais Não percam tempo, garantam Serão boas horas pra zerar o game O jogo é muito grande E tem aí qualidades magníficas Boa história, bons personagens Boa gameplay A gameplay não é ruim como algumas pessoas falam Então recomendo muito The Witcher 2 na Steam 5 reais até o dia 1º de junho Outro RPG de compra obrigatória Para os donos do Playstation 4 É o jogo Dragon Age Inquisition Que tá saindo por apenas 16 reais pessoal Essa oferta vai até o dia 28 de maio Isso se a dona Sony não me trollar de novo Igual me trollou com o Unravel Collection Que eu trouxe aqui num vídeo do canal Que tinha uma data também até o dia 26 E do nada a Sony removeu Então espero que o Dragon Age fique até o dia 28 de maio Corra pra garantir enquanto há tempo O jogo tá muito barato pessoal Mas assim, muito barato mesmo Dragon Age Inquisition É um game que você vai ter aí Boas e boas e boas horas de gameplay O jogo é muito grande E claro, é um game que tem um público específico É um jogo de RPG Não tem uma gameplay genérica Onde você vai simplesmente ficar esmagando o botão Pra jogar, não O jogo tem formatos diferentes É um formato mais cadenciado É um RPG mais tático E é muito bom Tem uma história incrível O Dragon Age Inquisition realmente Tem uma história que no final você fica assim espantado Tem bons personagens Bom enredo Boa gameplay Então eu acho que ele tem tudo Que um bom RPG precisa Então recomendo muito pessoal Por apenas 16 reais Eu nunca imaginei que veria Dragon Age Inquisition por esse valor Principalmente nos consoles Até na Steam A gente vê umas promoções no PC Mas nos consoles Realmente a Sony e a Microsoft Estão mandando muito bem Então garantam Dragon Age Inquisition Por apenas 16 reais Até o dia 28 de maio Galera Não se esqueçam Tem data a promoção pra acabar Já falamos de um jogo da Steam Um do PS4 Agora bora falar de um jogo pro Xbox One Que é o game Celeste Que tá saindo por apenas 19 reais Aí no Xbox One Até o dia 25 de maio Galera Então corram pra garantir o Celeste É o game aqui dessa lista Que acaba mais cedo A oferta E o jogo tá com um desconto muito grande E um desconto muito bom Celeste pessoal Foi um jogo Pra vocês terem uma ideia Que ele foi indicado Até o jogo aí A concorrer ao prêmio Do melhor jogo do ano E esse game Ele tem participação de brasileiros Brasileiros Trabalharam no jogo Também E o jogo é muito bom Falei pra vocês Recentemente aqui no canal Sobre ele Ele é um game Que tem uma gameplay Literalmente única Você nunca mais vai encontrar Nada parecido com o Celeste Inicialmente Ele parece muito difícil Você vai até ficar assustado Pô Colute Não vou conseguir zerar Mas meus amigos Com muita persistência ali Você consegue sim E o legal do Celeste É isso Porque ele é um game Que tem uma gameplay Tão diferente E assim Você quando olha a primeira vez Fica um pouco até com medo E você acha muito difícil Porém conforme você vai jogando o jogo Você parece que vai adaptando É uma coisa muito louca do cérebro Parece que o seu cérebro Vai ficando adaptado ao jogo E aí Com isso você consegue Passar das fases Com maior facilidade É muito bizarro Mas é muito legal É um jogo que vai aí Te dar boas e boas horas Claro Você vai ficar nervoso Algumas partes Vai ficar Faz parte Mas quem nunca ficou com videogame Então Recomendo demais Pessoal Celeste Por apenas Dezenove reais No Xbox One Até o dia 25 de maio Garantam Corram pra pegar o game Pois vale muito a pena Por esse valor Quem aí Que nunca jogou Top Gear Na infância Aquele clássico jogo Com as músicas Maravilhosas Que ficaram muito famosas Principalmente Aqui no Brasil Então pessoal Uma boa pedida Pra hoje É o jogo Horizon Chase Turbo Por apenas Onze reais Na Steam A promoção vai até o dia Trinta e um de maio Galera Horizon Chase Turbo É um jogo Também Feito por um estúdio Brasileiro Isso é muito legal Cara Porque esse jogo É incrível É magnífico É muito bom Eu canso de jogar Horizon Chase Turbo Até hoje Jogo demais Porque o game É muito bom É difícil até falar O jogo realmente É muito bom Vale muito a pena E por onze reais Cara Tá de graça O jogo Tá muito barato Esse é um game Totalmente inspirado No clássico Top Gear Inclusive as músicas Do Top Gear clássico Que a gente ouviu lá Estão presentes aqui no jogo Com uma forma diferente Estão repaginadas Mais atuais Se não me engano O pessoal que trabalhou Na trilha sonora Original do Top Gear Também trabalhou aqui Se eu não estou enganado Então É um game Que ele não é Uma cópia genérica Muito pelo contrário Ele tem aí Muitas coisas originais E até hoje Eles estão mantendo O jogo ativo Estão lançando conteúdo Vai ser inclusive agora Uma pista de Porto Alegre No game Eles estão lançando Conteúdos de graça Para o jogo Onde você não tem Que pagar nada São conteúdos adicionais E é muito bom Ver isso que foi feito Por um jogo Aliás Por um estúdio brasileiro Então total apoio Para os caras Que fizeram um belo trabalho E o jogo É muito bom Pessoal Por apenas onze reais Comprem Joguem com seus amigos Localmente Vocês vão ficar amarradaço Ruiu numa galera E faz quatro Ali na gameplay Porque é muita nostalgia Principalmente Para o pessoal Que jogou Top Gear Anteriormente No Super Nintendo Então fica a dica Pessoal Horizon Chase Turbo Por apenas onze reais Até o dia Trinta e um de maio Não perca tempo E garanta aí A sua cópia E agora Para fechar A nossa lista Um game Que está com valor Um pouquinho acima Dos vinte reais Está vinte e três reais Mas como era muito próximo Resolvi colocar ele aqui Que é o jogo Sombras de Mordor Para Playstation 4 Que vai até o dia Vinte e oito de maio Também Ou seja Pessoal O Dragon Age Inquisition E também Os Sombras de Mordor Vão até o dia Vinte e oito de maio Então Corra para garantir As duas cópias Pessoal Vinte e três reais Nesse game Está muito Em conta Porque o jogo É muito bom Ele é um excelente RPG Obviamente Que se passa Na terra média Então se você é um grande Fã de Tolkien Você é um grande Fã de Senhor dos Anéis É uma pedida melhor Para você jogar o jogo Porque você vai entender Algumas coisas Que estão presentes Naquele game E o jogo tem ali Uma essência Muito única Ele tem um combate Muito característico Da franquia Batman Falei para vocês Aqui no canal E esse combate Ele combina Mil por cento Com esse jogo O jogo tem Mecânicas legais De você construir ali O seu exército Baseando-se nos orcs Que você vai purificando Basicamente São dois personagens Que vão compartilhando Ali o mesmo corpo O mesmo protagonista E o jogo é muito legal Funciona muito bem Principalmente Se você for um fã De Tolkien Falo isso aqui de novo Porque eu sou fã De Tolkien E jogar o Sombras de Mordor Como eu também joguei O Sombras da Guerra Depois Foi uma sensação Muito boa Porque você vê A Terra-média Você vê muitas referências Aos trabalhos de Tolkien Referências de personagens O próprio Sméagol O Gollum Está presente no jogo Então é muito legal Recomendo muito Que vocês peguem O preço está muito acessível Galera R$23 Um valor muito justo Para o que esse jogo oferece Está até muito barato Na verdade Então Recomendo Você vai ter boas horas De gameplay O jogo não é curto Afinal É um RPG misturado com ação Então Fica a dica Sombras de Mordor Até o dia 23 Aliás Até o dia 28 de maio Por apenas R$23 No Playstation 4 Galera Espero que dessa vez Eu consiga ter acertado Tudo certinho Aqui as datas Que a Sony Não me trolle de novo Por favor Porque na última vez Aqui no último vídeo Que eu trouxe de promoção Eles tiraram o jogo Depois Teve valor que foi alterado Então até peço desculpas Para vocês pessoal Pelo último vídeo Espero que dessa vez Tenha ocorrido tudo certo E se você tem uma dica De jogo também Abaixo de R$20 Comenta aqui embaixo Pode mandar sua lista Complemente o vídeo Ajude pessoas também A pagarem mais barato Em jogos Beleza? Então é isso galera Vejo vocês no próximo vídeo Forte abraço Valeu Falou E sia E sia